Eu pergunto pra você assim, Denilson, eu pergunto assim pra você, ó, eu falo, eu chego e digo assim pra você, você roubou o meu anel, você vai falar, Renata, claro que não, aí uma câmera na minha casa mostra que você roubou, aí eu falo assim, não Denilson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando o meu anel, aí você vai falar, aí mesmo, roubei, então por que que, o que a gente tá falando é a iniciativa, a gente vai falar a verdade sempre, não porque os outros estão precisando. Um beijo de anel pode ser roupa, só, se roubou uma sarda, uh, um beijo de anel pode ser roupa, se roubou uma sarda, oh, negrão, oh, negrão, não adianta for essa música de fuda, ou é aquela...